Olá, meus ninatos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é pra mostrar um pouquinho da minha primeira tentativa de fazer tranças aqui na Bahia, conhecida como Trança Rastafari ou Blades, né? Cada região tem o seu nome. Agora o famoso é o nome famoso, mais chique, que eu não consigo pronunciar. Mas daqui, Kailana encheu o meu saco. Eu só ia trançar o cabelo dela quando trançasse o meu. Mas ela encheu o meu saco pra eu fazer. E eu acabei fazendo, né? Porque, sabe, né? Filho vence a gente pelo cansaço. Então eu fiz ontem, a primeira vez. Então, cheia de dedo, se vocês vão ver no vídeo, foi sair uma mais grossa, sair uma mais fina. Quando chegou aqui no topo da cabeça, é que a gente começa a pegar o ritmo, começa a ver a quantidade certa do... que tem que pegar de cabelo, de fibra. Mas, primeira vez, eu me surpreendi bastante, tá? E é isso aí. É treinando e a gente consegue. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito contente pelo que eu consegui fazer. Eu que fiz. Eu posso dizer a vocês? Eu que fiz. Fui dormir duas horas da manhã. Duas e meia. Duas e meia da manhã. A gente começou às seis da tarde. Fomos dormir duas e meia, porque parou pra dar comida ágata. Eu parei pra dar... Botar ágata pra dormir. E ficou assim, tá? Bom, eu usei um pacote desse jumbo. Aqui, que é o Grey. Da Ser Mulher. Eu usei um pacote. Pelo visto, eu usei meio pacote. Porque sobrou. Acabei de fazer e pegou meio pacote. Então é isso aí. Eu vou deixar o vídeo com vocês, tá? E o que é que você tem a dizer? Amor. Mamãe puxou bastante a cabeça, né? E eu fiz de um jeito que não incomodasse tanto. Que não apertasse tanto. E tá aqui. Depois de uma semana, ela vai lavar. Eu acho que eu vou... Ver se eu consigo que ela fique com isso aqui na cabeça pelo menos 20 dias. E eu volto gravando. Pra mostrar pra vocês como é que eu tô retirando. Porque eu quero aproveitar esse cabelo novamente. Pra fazer outras coisitas, tá bom? Então, fique aí com o vídeo. Bom, meus amores. Pra conseguir trançar o cabelo de Kailani, eu tive que apelar para a gelatina. Então, eu passei um pouco de gelatina. Só na raiz mesmo. E fui dividindo o cabelo dela. E fazia uma trança. Pra depois vir trançar o jumbo. Porque foi que eu optei por fazer a gelatina. Várias trancistas, ela usa um protetor próprio, tá? Porque ajuda a fixar mais o cabelo na raiz. E como o cabelo de Kailani é muito fino e liso. Quando acaba, porque o cabelo dela é liso. Dificulta um pouco aí pra gente trançar. Eu trancei o cabelo. Como vocês viram aí. Peguei um pouco do jumbo. E eu coloco ele no... A trança que eu transei. Dou uma enrolada. E vou passando. Trançando o cabelo dela com o jumbo. Como vocês estão vendo aí, né? Se der pra ver. E eu desmanchei de novo. Porque eu errei. Então a minha noite foi assim. Eu errava e voltava de novo, tá? Eu não apertei muito. E ela foi me dizendo aí. Se tava apertado, se não tava. Se tava doendo, se não tava. Porque pra não causar uma alopécia por atração. Né? Então várias vezes eu voltei. Tinha horas que eu falava. Meu Deus! Ai, que negócio estressante. Porque é estressante. Dou parabéns. Às trancista. Porque, gente. Você fica em pé o tempo todo. É estressante. Então o valor que elas pedem pra fazer as tranças. É um valor bem dado. Porque o bicho estressante é fazer essas tranças. Muito mesmo. Bom, aí eu tentei mostrar o jumbo, tá? Eu dou uma tossida nele. Pra poder facilitar. Boto entre as tranças. Viro. E começo. A aperto bem. Puxo a outra trança dela. E vou passando. O jumbo. As duas pernas do jumbo. E a trança dela. Tá? Apertando. Pra que não fique folgado. E pra marinheira de primeira viagem. Eu acho que eu me saí muito bem. E fui trançando até embaixo. E quando eu via que o cabelo dela tava acabando. Eu pegava um pouquinho do jumbo. E juntava com o cabelo dela aí. Para poder continuar a trançar. Quando chegava em um determinado tamanho. Que eu via que o cabelo dela não tava mais aparecendo. Eu dava a ela. A mecha. Pra poder terminar de trançar. Porque teve que ser assim, meu amor. Senão a gente só ia terminar às cinco da manhã. E a gente começou às seis da tarde. Como eu falei. Eu parei. Pra poder dar comida a ágata. Ela fazer o mingol de ágata. Eu parei pra botar a janta do marido. Né? Parei pra comer também. Porque deu fome. Parei pra poder botar a ágata pra dormir. Mas no final aí. Deu tudo certo. E o bom é que ela não reclamou. Né? Ela só falava mesmo. Minha mãe tá muito apertada. Eu ia lá. E folgava um pouquinho. Mas depois que você começa a pegar a prática. Você já vai já. É. Fica até mais fácil. Tem hora que eu fui rapidamente. E teve horas que realmente eu tive que tirar. Desmanchar. Fazer três, cinco vezes. Mas é assim. Quem quer aprender realmente. Tem que tentar. Tem que fazer. Né? Essa foi a primeira vez que eu fiz trança com... Desse jeito aí. Que é chamada de box blades. Ou caneca long. Ou trança de rastafares. Tá? E eu sempre tive vontade de aprender. E minha filha resolveu. Colocar. Né? Não é de hoje que ela vem dizendo que... Que ela ia colocar as tranças e tudo. E eu adiando. 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 E ela mexeu tanto saco. Depois que ela viu o cabelo em casa. Que oi. Vamos fazer logo esse negócio. Né? E no final aí. Deu tudo certo. E saiu perfeito. Não tão perfeito como uma trancista faz. Mas saiu... Uma beleza. Deu tudo certo. Se inscreva no canal. 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 E é outra coisa que eu ia dizer a vocês. Vai ficar cheio de frizz o Cane Calon, o Jumbo. Então é só você vir com a tesoura e ir cortando esse frizz, tá? Ela vai lavar daqui a uma semana. Ela vai lavar daqui a uma semana. Como ela não vai estar aqui, eu disse ela pra lavar com shampoo diluído em água. Só passar na raiz. Não precisa passar em todo o cabelo. Não usar condicionador. Não hidratar de jeito nenhum, porque não precisa, tá bom? E o resultado foi esse aí. Eu simplesmente me surpreendi. Tá aí as nossas tranças boxblades ou rastafari ou caneca long, tá? Depende muito da região de vocês. Agora acho que todo mundo chama de boxblade, né? E espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostam de vídeo assim, desse tipo, é só falar aqui nos comentários que eu vou trazer mais ainda pra vocês. Por quê? Porque agora a pessoa pegou o gosto e vai fazer bastante, tá? É só achar umas cobaias. Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Se inscreve no canal. Dê like aí. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui.